Vive em sintonia com a sua natureza. Design. Segurança. Conforto. Ar puro. Exclusividade. Tranquilidade. Estrutura. Espaço. Áreas verdes. E personalidade. Isto é Ícaro. Isto também. Idealizado pela AG7 e por Arthur Casas, com paisagismo de Renata Tille, o Ícaro é um projeto único. São 21 casas suspensas, integradas à natureza e aos jardins de cada unidade. Em seu estilo, revela a cada linha a autenticidade brasileira. O Ícaro é um projeto muito ousado, muito autêntico. Eu não vou chamar isso de um edifício. Não vou chamar de residências sobrepostas. Então é transformar esses apartamentos em casas. E é um dos últimos terrenos de Curitiba que tem frente para o Graciosa. No coração do Cabral, o Ícaro está próximo de mais de 200 pontos de comércio, 400 de serviço, 3 praças e as melhores opções de cultura, lazer e gastronomia de Curitiba. Tudo isso na frente do Graciosa Country Club, com mais de 300 mil metros quadrados de incrível entretenimento. Algumas coisas na vida são únicas. O Ícaro é uma delas. Só ele possui acabamentos premium, uma área comum decorada pelo próprio Arthur Casas e paisagismo exclusivo criado por Renata Chile. Tudo para que o maior diferencial seja apenas um. Você morar onde sempre quis, respirando design e ar puro. Ícaro Jardins do Graciosa. Um projeto exclusivo para o seu projeto de vida.